Na RJ 116, o portal indica a chegada ao município de Cachoeiras de Macacu. A história começa em 1679, quando foi fundada. O município já teve anteriormente o nome de freguesia e depois foi elevada à vila, até que em 1929, Cachoeiras de Macacu foi reconhecida como cidade. A cidade de acesso à região serrana é cortada pelo rio Macacu, que deságua na Baía de Guanabara. A economia é baseada na agricultura e serviços, mas tem muitos atrativos naturais que englobam o Parque Estadual dos Três Picos, com uma extensa reserva de mata atlântica. Apesar de ter uma considerável parte de seu território na serra, que liga a cidade de Nova Friburgo, Cachoeiras de Macacu não faz parte da região serrana, e sim da região metropolitana do estado. Quem passa pela cidade de clima agradável não esquece das imagens desse verdadeiro patrimônio natural do estado. Parabéns a Cachoeiras de Macacu pelos seus 343 anos!